Bom, agora a gente fala da Semana do Meio Ambiente. Essa semana é toda dedicada para ações que estimulem a conscientização das pessoas. Inclusive, você já ouviu falar em logística reversa? É um procedimento previsto por lei e já tem empresa aqui na região se adaptando a essa nova realidade. É o que mostra a reportagem de Rodolfo Quaranta. A fábrica produz, a loja vende, o consumidor compra. O produto estraga ou deixa de servir, o consumidor leva de volta para a loja onde comprou e o comércio encaminha para a fábrica, que recicla ou descarta corretamente o material, ajudando o meio ambiente e gerando renda com a venda da reciclagem. Isso se chama logística reversa, procedimento adotado pela CETESB, Companhia Ambiental, que entrou em vigor no começo de junho. A determinação obriga empresas a adotarem a prática para conseguir licenças de funcionamento, tanto na abertura, renovação e expansão de fábricas. Uma empresa em Jundiaí é especializada no assunto e ajuda grandes fábricas a cumprir a decisão estadual e contribuir com a natureza. Pode ser através da reciclagem, pode ser feito um outro tratamento nesse resíduo para que ele tenha uma destinação ambientalmente correta. Por enquanto, quem deve se licenciar são as fábricas que produzem ou são responsáveis pela importação, distribuição ou comercialização dos seguintes produtos. Óleo lubrificante automotivo, baterias automotivas, pilhas e baterias portáteis, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio, luz mista, pneus, agrotóxicos, tintas imobiliárias, óleo comestível, filtro de óleo lubrificante automotivo, produtos alimentícios, bebidas, produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, produtos de limpeza, eletroeletrônicos de uso doméstico e medicamentos domiciliares, vencidos ou em desuso. Os prazos para implantação seguem até 2021 e variam de acordo com o tipo de produção. Criou-se um compromisso com as empresas no estado de São Paulo para que se efetive uma logística reversa das embalagens, por enquanto. Então nós vamos começar a cuidar das nossas embalagens dos produtos com metas claras para processo de reciclagem e recuperação desse material não mais sendo destinado para terro sanitário. Isso vai entrar em vigor em 60 dias e mais 180 dias a partir do dia 3 de abril para que essa norma seja efetivada e as empresas possam cumprir. Mas o exemplo da logística reversa já está indo além das grandes empresas, viu? Nós estamos no subsolo de um prédio em Jundiaí, aqui é onde são descartados os lixos de todo o prédio, mas eles estão implantando o sistema de coleta. Aqui nós já temos a caixa para descarte de vidro, para o papel e para outros tipos de materiais recicláveis. Nesse outro lado, nós temos o container que vai ser descartado, material hospitalar. E o mais interessante fica naquela outra caixa ali, ó. Aqui neste funil serão despejados óleo de cozinha, ali atrás doações de roupas, pilhas e baterias, cartuchos de impressora e até eletrônicos. O condomínio comercial não é obrigado a atender às exigências do governo do estado. Mesmo assim, implantou o sistema e o dinheiro arrecadado com a venda dos materiais volta para o caixa do condomínio. O OSNI tem uma empresa de consultoria no prédio e aprovou a iniciativa. Eu acho que cada um no seu local de convívio, fazendo o que deve ser feito, é aí que a gente vai realmente chegar no resultado que a gente quer em termos de geração de resíduos, de geração de lixo e deixar o nosso ambiente mais confortável e preservando nossos recursos e preservando o meio ambiente. Obrigado.